Vamos ao nosso quadro falando em saúde, ações preventivas, a conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. E olha só, aqui o entrevistado de hoje é o Dr. Fernando Ferraz. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Vamos ao assunto sugerido para hoje, que a gente quer entender também, né? O mês de julho é marcado por uma ação super importante também. Explica para nós aí, doutor, muito boa tarde, o que é o Júlio Verde? Seja bem-vindo ao nosso Bande Cidade. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo esclarecer a população um pouco sobre a nossa especialidade. Perfeito, vamos conhecer sobre essa ação que é desenvolvida no Júlio Verde, né, doutor? Exatamente. Nós estamos em junho, né, obviamente, mas já resolvemos tratar desse assunto agora, esse mês, para que dê um chamado à população, né? A respeito do Júlio Verde, mês, onde nós tratamos da prevenção do câncer. Existe, desde 2014, o Dia Mundial de Prevenção do Câncer da Cabeça e Pescoço, que é o dia 27 de julho. Então, esse dia é comemorado todos os anos, através de uma campanha que nós fazemos, né, através da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a campanha de prevenção ao câncer da cabeça e pescoço, certo? Perfeito, doutor. E o que é realmente esse câncer de cabeça e pescoço? O que difere ele dos demais cânceres que a gente já conhece? Então, o câncer da cabeça e pescoço é todo aquele tumor maligno que nós encontramos na região da boca, da garganta, da laringe, né, do esôfago cervical, da pele da região da cabeça e do pescoço e da tireoide, né, além das glândulas salivares, né, esse tipo de câncer já é o segundo câncer mais frequente em homens no Brasil, né, em torno de 8,9% dos cânceres em homens são da cabeça e pescoço, então, o segundo mais frequente. E nas mulheres é o quarto mais frequente, né, em torno de 6% dos cânceres nas mulheres são dessa região. Daí a importância, né, de nós fazermos essa campanha de prevenção, para que as pessoas possam diagnosticar, né, e tratar precocemente essa doença, que é uma doença que se não tratada precocemente, quando não leva à morte, pode trazer sequelas muito grandes à pessoa, né, haja vista que é uma região de muita exposição, né, a face e o pescoço, tá certo? Então, nós temos em torno de 10 mil mortes por ano, mais ou menos, por câncer nessa região, e em torno de 40 mil casos novos. Então, é um tipo de câncer que se nós tratarmos precocemente, nós conseguimos um índice de cura aí em torno de 80%, 90%, pode chegar em alguns casos. Porém, se não tratado, o paciente pode ir a êxito letal ou ficar com sequelas muito grandes, né, com a qualidade de vida muito ruim. É claro que qualquer sintoma diferente que o indivíduo tiver nessas localidades, é importante já buscar um médico, mesmo que seja um clínico geral, e posteriormente vai se afunilando e buscando um especialista para investigações mais profundas. Mas, em se tratando da questão de prevenção, é possível a gente prevenir para não ser acometido? Ou, caso tenhamos o problema, a gente tem um organismo mais preparado para isso? Então, os sintomas que você deve ficar atento, né, para que você possa procurar um especialista, ou mesmo um médico, um clínico, para que esse ou encaminhe a um especialista, são basicamente manchas vermelhas ou esbranquiçadas na boca, que não cicatrizam, né, feridas que não cicatrizam na boca ou na garganta, aquela dor de garganta que não passa, vai ao médico, toma antibióticos e não resolve, aquela dificuldade de engolir, né, que a gente chama a disfagia, ou a dor para engolir que também não passa, não aquela dorzinha que você tem ali em um episódio infeccioso e tratou melhor, não, não é isso, são aquelas sintomas persistentes, uma rouquidão persistente, por exemplo, em mais de 15 dias, 3 semanas, todos esses sintomas são sinais de que você pode estar com alguma lesão, então deve ser investigado. Caroços no pescoço que não se diminuem, né, então esses são basicamente, assim, os sintomas que devem ficar atentos. Importante demais, né, as ações preventivas. Eu quero agradecer o doutor pela participação hoje conosco aqui, o doutor Fernando Ferraz, cirurgião de cabeça e pescoço, que é o mais um grande profissional que faz parte lá do quadro do Complexo Hospitalar Central. Doutor, para o senhor um grande abraço, muito boa tarde, é importante. O julho está chegando, mas já começar a falar sobre esse assunto agora, em qualquer momento, né, o julho é só um mês alusivo, todo momento é um momento de cuidar da saúde. Grande abraço e muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Eu gostaria só de fazer mais em relação à questão preventiva, né, basicamente a mudança de hábitos, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o cigarro terrível e a questão da relação sexual oral sem preservativo, o que está relacionado ao HPV, né, que é um vírus causador de câncer na cabeça e pescoço. Tá bom? É basicamente. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado ao doutor Fernando Ferraz, cirurgião de cabeça e pescoço. Nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central, falando em saúde. E aí A CIDADE NO BRASIL